O Dom Sebastião Para soldados, lanças, armaduras Para comprar o V das vitórias futuras O Dom Sebastião era um belo pedante Foi mandar vir para uma terra distante Pois se a discursar isto aqui é só meu Vamos lá trabalhar que quem manda sou eu Mas o Moro é que conhecia o deserto De trás para diante e de longe e de perto O Moro é que sabia que o deserto queima e abraza O Moro é que jogava em casa E o Dom Sebastião levou tantas na pinha Que ao voltar cá encontrou a vizinha Espanhola sentada na cama Deitada no trono e o país mudado de dor E o Dom Sebastião acabou na moirama Bebe a chorão sem regaço nem mama A beber, a contar, tintim por tintim A explicar e a morrer sim, mas devagar E apanhou o tal doze do tal navoeiro Que a tua Herculoso mandou para o galheiro Fez-se um funeral com princesas e reis e etc e tal Viva Portugal!